Inclusive, para os mais atentos, PVC, ontem a gente falou na parte final do programa, a gente estava apurando uma informação aí, mas ainda não podia falar, e agora sim com a confirmação. Então a gente traz em primeira mão para vocês. Seguinte, gente, São Paulo atrasou o pagamento de dois meses de direito de imagem dos jogadores do elenco de futebol profissional masculino, de dois para quase três. Está perto de virar o terceiro mês desse atraso do direito de imagem do São Paulo com jogadores do futebol profissional masculino. Isso causa incômodo no vestiário, é assunto entre os jogadores. Tem relato, inclusive, de que não é a primeira vez que isso acontece. Quando estava perto de vencer o terceiro mês, recentemente, o clube chegou e pagou um dos meses. E agora essa situação volta a acontecer nos bastidores. O que o São Paulo também fala e calcula no off nos bastidores é o seguinte. Com a eliminação do Campeonato Paulista, precocemente para o Agua Santa nas quartas de final, nos pênaltis, o clube calcula que deixou de ganhar cerca de 10 milhões de reais entre premiações e arrecadações diversas. Isso, obviamente, que faz diferença no orçamento para chegar nesse momento e atrasar direitos de imagem. O que o São Paulo imagina para conseguir reestruturar e se reequilibrar para voltar a pagar as contas em dia? Projeta que, a partir de agora, o início das competições do Brasileirão, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, com esse início das competições todas quase simultâneas agora em abril, vai conseguir se reequilibrar financeiramente para ter dinheiro em caixa e voltar a roda girar normalmente. Além disso, a proximidade da janela de transferências do meio de ano. O São Paulo vai precisar vender jogadores para conseguir dinheiro. Então, esses dois fatores, o início das competições, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, e a proximidade da janela, é o que o São Paulo imagina para conseguir reequilibrar as contas nesse sentido. Importante detalhar que direito de imagem é uma parte importante, significativa, da fatia que o jogador recebe por mês, mas o salário na carteira está em dia. Esse é o relato que a gente tem da apuração que a gente fez nos últimos dois dias no São Paulo. Apesar desse problema de pagamento de direito de imagem atrasado, o clube já imaginava que teria problemas nesse primeiro trimestre de 2023, porque a exemplo do ano passado, quando teve um déficit no primeiro trimestre de R$ 40 milhões, nesse ano, depois acabou com superávit no final da temporada, nesse ano já se imaginava também que teria esse tipo de dificuldade, porque está tentando readequar a dívida da equipe para essa temporada de 2023. É uma situação, PVC, de que, óbvio, antes o São Paulo era referência no sentido de sempre ser o clube que pagava em dia, mas que, infelizmente, tem sido recorrente ultimamente. Até 2010, 2011, é impossível ouvir falar que o São Paulo tinha atrasado o salário. Isso ainda era a gestão, a Jovenal Juventus, depois de gestões, Carlos Mingardá, Leco, começou a ter a questão dos salários atrasados. São Paulo se relaciona com isso, falando que o déficit do ano passado foi muito maior e que agora a situação está avançando, mas a questão é contar com premiação de campeonato para pagar obrigações já contratadas antes. Mais ou menos o seguinte, para eu jantar à noite eu tenho que vender meu almoço de manhã. E essa conta não combina com o São Paulo. O São Paulo tem tentado avançar numa direção mais parecida com o que é a história do clube. E é o que vai tentar, principalmente agora, a partir de abril, com esse início das competições para reequilibrar essas contas o São Paulo nessas...